Olá, hoje nós vamos usar o decore fixo. O decore fixo vem desta forma, olha, sem o papel e com o papel. Se você for comprar pela primeira vez, você vai ter que comprar com o papel, porque esse papel é que nos ajuda a trabalhar com o decore fixo. Tem as canetinhas da Decorarte que nós vamos trabalhar e vamos trabalhar com as réguas da Isamara. Então, vamos lá. Nós vamos fazer um pano de prato e vamos usar um tecido que já vem com desenho. Olha que legal. Isso aqui tem várias galinhas e aí você vai buscar no tecido o que você quer trabalhar. Aqui, ó, tem uns ovinhos, tá vendo? Que ele tá cortado, a gente pode trabalhá-los. Então, vamos recortar. Quando você recorta de um tecido, você vai pegar um pouco maior, como se fosse uma margenzinha pra costura. Eu vou pegar esses ovinhos, vou pegar uma galinha que tá... Ó, essa galinha aqui, ela tá legal porque tá grande, a gente pode trabalhar. Tá vendo? Eu vou cortando um pouquinho maior, ó. Não precisa ser muita coisa, não. Agora, nós vamos fazer o barrado também. Então, vamos separar aqui, vamos marcar o barrado. Eu vou usar essa régua da Isamara Custódio. Tá vendo? Eu quero usar esse pedaço maior. Que aqui ela tem o maior e o menor. Eu vou usar o maior. O que que é o primeiro passo? Eu tenho que ver quantos vão dar neste pano. Todas as réguas da Isamara, você usa dessa forma. Quantos você precisa pra esse pano? Então, eu preciso da régua toda e mais um. Por quê? Eu preciso de tirar aqui o mesmo tanto. Então, mesmo que eu tiro do lado de cá, eu vou ter que tirar do lado de cá. Tá bom? Então, vamos lá. Eu preciso dela toda e mais um. Vou fazer quadriculado porque a nossa galinha é preta e branca. Então, vamos fazer tudo combinandinho, né? Então, a gente vem aqui e risca, ó. A régua toda. Então, eu venho aqui, ó. Vou riscar aqui, ó. Eu venho aqui, certo? Eu venho aqui, centralizo este, ó. O penúltimo. Como eu tenho que riscar só mais um, centralizo o penúltimo e risco mais um. Ó. Tá vendo? Só que eu não quero ela assim. Eu quero ela com uma volta. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou medir aqui, ó. A mesma coisa de um lado do outro. Se você quiser medir com uma... Vamos colocar aqui uns três centímetros pra ela ficar bem bonitinha. Três. Eu vou marcar três aqui também, porque esse aqui é aquele que eu fiz maior, certo? Ó, eu deixei uma margenzinha aqui, que é do mesmo jeito que eu falei da galinha. Ó, agora eu vou centralizo, ó. Coloco em cima do risquinho, de um lado e do outro. Agora, ó, a gente vem e risca. Agora, é só a gente recortar um pouquinho maior. Eu vou fazer isso aqui porque eu posso... Eu vou economizar o meu termocolante. Mas se você quiser cortar reto e depois usar também essa parte, também pode. Tá vendo? Eu deixo só uma margenzinha pequena. Agora, nós vamos para o termocolante, né? Então, o termocolante é esse aqui, ó. Tá vendo? O meu não está do tamanho que ele vem. Ele vem um pouquinho maior do que esse aqui. Ele não pode ser muito grande, porque esse aqui é muito sensível. Qualquer calor, qualquer coisa deteriora ele. Então, ele tem que ser desse tamanho. Ele vem nessa colinha. Ele é todo emendável. Se você quiser, tira um pedacinho, vai colocando. Ele emenda. Não tem problema, tá? Dá pra você economizar bastante. Ó. Agora, aqui eu corto do mesmo tamanho. Ó. Precisa ser igualzinho? Não, não precisa. É só vocês irem cortando mais ou menos. Existem pessoas que têm dificuldade na hora de colocar, segurar. O que que você pode fazer? Coloca um alfinetinho segurando, tá? Aí, coloca o alfinete, depois tira. Tá vendo? Eu não preciso de cortar do mesmo tamanho. Bom, agora eu vou tirar essa parte que é do barrado. Ó, ele não dá todo, tá vendo? Então, aqui nós vamos aprender a emendar. Aqui, ó, como eu disse, se quiser pode prender, não tem problema. Vou colocar o meu tecido no avesso, tá? Avesso virado pra minha frente. Vou colocar o termocolante no avesso do tecido. Não pode esquecer isso. Se você riscou pelo direito, não tem problema. Você vai colocar o termocolante no avesso do tecido. Vem com o papel, ó, e cobre. Eu preciso de deixar aqui, ó, um espaçozinho. Eu não posso deixar ele muito grudado. Então, eu tenho que deixar esse espaço aqui, ó. Por quê? Porque se esse termocolante bater o ferro, ele vai grudar todinho o ferro. Viram que sobrou um pedaço? Esse pedaço, eu não posso ir com o ferro muito lá, ó. Eu venho daqui pra cá, ó. Tá vendo? Ah, meu papel amarelou. Não tem problema, é por causa da quentura do ferro, é normal. Aqui não tem tempo. Você pode deixar um pouquinho, tirar. Ó, viu? Agora, eu vou fazer esta parte que ficou aqui, sem fazer. O que que eu faço antes disso? Eu limpo o meu papel, porque às vezes fica um pouquinho de termocolante. E isso vai pro seu tecido. A hora que fica o ferro, já era. Ó, aqui. Venho aqui, ó. Aqui, eu já posso chegar mais próximo, mas não posso bater aqui. Porque se eu bato, aí já era. Aí, ele vai grudar tudo, vai fazer um buraco aqui no termocolante, você vai ter que emendar. Se acontecer, tem problema? Não, não tem. O que que você vai fazer? Você vai pegar um pedacinho de termocolante, vai colocar ali, coloca aqui no papel e passa o ferro. Tá bom? E limpa o papel. Como que eu limpo o papel? Com papel toalha. Passa, ele limpa todinho. Ele um pouco morno, né? Cuidado pra não deixar muito quente. Ó, tá pronto. Limpou toda vez. Olha aqui, ó. São esses pedacinhos, tá vendo? Isso aqui é que fica aqui, ó. E ele vai pro seu tecido. Muito cuidado, que às vezes a gente limpa e deixa na nossa tábua. O que que acontece? Quando você coloca o tecido, gruda ali também. Os pintinhos, ó. Avesso, termocolante no avesso. Não pode esquecer disso. Por que que eu gosto de colocar o avesso pra cima? Porque eu vejo aonde o termocolante vai bater. É importante pra mim só a figura. Não me importa muito o tecido. Ó, eu posso fazer junto. Não tem problema. Só tenho que observar depois. Ó, ele não tem lado. Vocês viram que eu coloco pra lá, pra cá. Ele não tem lado. Qualquer lado ele gruda. Ele vai segurar em qualquer lado. Ó. E você vai olhando. Porque, ó, tem um aqui que saiu do lugar. E você vem e conserta. Se sair, não tem problema. Depois que você fez, observa. Se ficou um pedacinho sem, você tira um pedacinho intercolante e coloca. Né? E volta aqui. Não tem problema nenhum. Que tudo tem jeito, tá bom? Ó, deixa um pouquinho. Aqui eu não preciso de me preocupar, porque ele tá todo aqui dentro, olha. Ó, agora eu venho aqui. Ó, tiro. Quando ele está quente, ele vai ficar meio que grudando. Então, você tem que só ter cuidado pra não colocar, enquanto ele tá quente, um em cima do outro. Pode colocar assim, ó. Pelo avesso. Mas, muito cuidado. Coloca sempre separado, porque aí você não tem problema. Quando a gente trabalha com uma cor mais escura, às vezes, principalmente o preto, às vezes você não enxerga. Se você não enxergar, o que que você vai fazer? Você vai pegar de novo a régua, vai pegar agora uma caneta, ó. E vai riscar de novo. Então, às vezes, o preto, você nem precisa de riscar tudo, você tira só o pedaço. Aqui eu tô enxergando legal, mas eu vou explicar pra você poder, quando trabalhar com preto, saber. Ó, agora eu venho aqui e risco com a caneta. A caneta vai riscar tranquilamente. Se ela não, às vezes, tem canetas que se falha, que falha alguma coisa, não tem problema. Ela vai ficar branca, vai dar pra você enxergar de todo jeito. Agora, eu vou recortar. Agora sim, eu vou recortar em cima da linha direitinho, ó. Não preciso de deixar margem nenhuma aqui, tá? Esse pezinho, nós precisamos de tirar bem certinho. Ou você tira ele todo e depois você faz com a canetinha, ou você corta bem bonitinho ele aqui. Então, isso você tem que fazer com todos. Bom, agora a gente vai montar. Primeiro passo é colar, é... A gente prender o barrado, olha. Então, vamos prender esse barrado aqui. Porque aqui a gente vai recortar. Lembra que eu disse que nós precisamos de deixar o mesmo tanto? Isso é muito importante. Eu preciso de deixar a mesma coisa de um lado e do outro, tá? Então, eu venho aqui, ó. Só vou encostar o ferro, olha. Só passo assim, ó. Porque neste momento aqui, eu posso ver se tá tudo certinho. Se ele tá do mesmo tamanho. Se você quiser, você pode vir aqui, medir pra ver se tá tudo certinho. Ó, ele tá meio tortinho. Então, eu venho, posso tirar, ó. Eu posso tirar ele todinho e colocar de novo. Não tem problema. Por quê? O termocolante, ele não prendeu ainda no meu tecido. E aí, eu posso tirar e colocar a hora que eu quiser. Eu só não posso, depois que eu deixo os 15 segundos, aí ele não vai sair mais. Então, pra evitar isso, a gente passa o ferro bem devagar. Ó, só... Só coloca ele aqui em cima, ó. Tá vendo? A montagem é a mesma coisa, ó. Eu vou colocar a minha galinha. Vou botar os pentinhos. Coloco os pentinhos pra ver se vai ficar bonitinho. Se eu colocar o outro... Eu fiz dois. Se eu colocar o outro aqui, ele vai ficar muito. Então, eu deixo só esses dois. Tá vendo? E vou usar os ovinhos. Eu posso colocar um aqui. Olha. Esse daqui que tá cortadinho, ó. Fica um dentro do outro. Tá vendo? Fica bem legal e você pode trabalhar, ó. Numa boa. Olha que legal que fica. Agora, ó. Eu só calco. Ó. Só passo. Tá? E aí, eu vou ver se tá tudo certinho. Se tá no meio certo. Tá tudo certo. Você olha. Tá tudo do jeito que você quer. Então, o que que você vai fazer? Você vem agora com ferro, um papel branco. Pode ser um tecidinho. Vem com ferro quente, de algodão pra linho. E vai deixar 15 segundos. Ele paradinho aqui, ó. Vai deixar 15. Conta mais 15. Na figura todinha, ó. Mais 15. Por que que eu coloco esse papel? Ou um tecido, qualquer coisa. Uma proteção aqui. Porque o ferro tá muito quente. Eu vou deixar 15 segundos. Ele pode amarelar meu trabalho. Tá? Então, eu vou deixar assim, ó. Parado. Os 15 segundos. Ó. Depois que eu deixei os 15 segundos aqui. Que que vocês vão fazer? Vão virar pelo avesso. Olha. E vão também deixar os 15 segundos. Aqui eu já posso cortar, ó. Tá vendo? Essa beiradinha eu já posso cortar. Porque se não, depois ela vai prender no meu papel. Aí eu já posso cortar. E aí eu venho aqui, ó. Mesma coisa. Os 15 segundos. Aqui, paradinho. Vai contando até 15. Até 15. Vou pegar um relógio de ponteirinho de segundos e deixo. Essa canetinha, ela tem duas pontas. A ponta grossa e a ponta fina. Certo? A ponta grossa, eu vou fazer aqui, como se fosse tipo um ninhozinho, ó. Tá vendo? E vou pegar um pincel e vou trabalhar uma sombra. Ó. Tá vendo? É super fácil. Olha que legal que fica. Vou pegar o verde. Vou fazer aqui, tipo um matinho. Porque os pentinhos podem ficar voando, né? Aí eu jogo aqui também, ó, o matinho. Pra dizer que ela também tem o ninhozinho, tá, no matinho. Tá vendo? Eu não preciso aqui de muita noção de pintura, não. Eu posso brincar aqui com a minha criatividade. Vocês têm que ver que artesanato tem nada feio. Tem diferente e mal acabado. Isso sim. E aí, eu vou fazer aqui uns matinhos com a ponta fina. Ó. Tem várias cores aqui na selva. Vocês encontram todas as cores. E aí, nós vamos brincar também com os botões da We Care About. Olha. Eu peguei aqui uma abelhinha. Eu vou usar a cola pano da Glitter. Como é que eu vou fazer? Eu vou passar aqui. Ó. Vocês não precisam se preocupar, porque você pode jogar na máquina, que não vai sair. Por quê? Você tem que deixar a cola passar pelo buraquinho do botão. Tá? Essa aqui a gente joga aqui, uma florzinha. Olha. Eu vou colocar toda em volta. E vou deixar ela passar pelo buraquinho do tecido, do botão. Ó. Quando ela passa pelo buraquinho, ela não vai sair com a lavagem. Tá? E essa cola pano da Glitter, ela é muito boa. Vocês podem ficar tranquilos. Pode usar. Ela serve... Você pode usar também pra fazer um detalhe... Por exemplo, vai fazer uma bainha em calça jeans. Pode usar a cola pano. É bem legal. Olha que detalhe, tá vendo? Fica diferente, né? E agora, nós vamos recortar aqui. Vamos tirar um pedacinho do tecido quadriculado, ó. É isso aqui, ó. É bem pouquinho. Porque esse tecido aqui, ele está junto com o meu tecido, o meu pano de prato. Isso vai evitar, eu tirando dessa forma, que o pano de prato desfie. Tá? Então, eu tenho que tirar os dois juntos pra não desfiar. Tudo que você for cortar, você vai ter que fazer dessa forma. Para o pano de prato não desfiar. Tá bom. Olha como que ficou lindo o nosso pano de prato. Buscaram? Passa aqui na Selga. Compra todo o seu material e excelentes trabalhos. Até a próxima dica!